Na localidade Cardoso, município de Paquetá do Piauí, os agricultores buscam alternativas para a subsistência familiar. O Francisco, o mais conhecido como Tonhedo na região, aposta no cultivo de hortaliças. A produção do Tonhedo abastece várias comunidades de Paquetá e também de Picos. A região mais vendida que eu vendo é Fatum de Piauí, município de Picos. Aí tem milho oranda, tem o pão amaro aqui, gameleiro do Rodrigo também, eu vendo no sábado. Tem o oitivo e aço seco, né? Estava lá para dar uns pedidos na feira do domingo, mas eu parei, não estou nem dando conta. Mas para ter uma hortaliça de qualidade, o agricultor trabalha apenas com adubo orgânico. Os canteiros são construídos e adubados com estercos, folha seca ou paú. O moio de quento e cebolinha que ele vende sai a R$ 2,00. O apoio da produção de cebolinha e quento só foi possível através do programa Cisternas, criada na época do presidente Lula. O programa é voltado para famílias rurais de baixa renda, atingidas pela seca ou falta regular de água. No verão aqui, em oito, oito dias a gente liga sempre a torneira para ir completando, né? No inverno tem a água que vem da grota ali, que é a enxorrada, o projeto do Lula, viu? Agradeço muito esse projeto de Lula, um cisternão de 52 mil lidais. Se não fosse, eu não tinha esse movimento aqui, né? Recebi muita bênção de Lula. Agradeço a Deus. O mais antes eu esteja preso lá no lugar dele, o que ele fez com os pobres. A produção do tonedo só não é maior porque a água na localidade é insuficiente e a perfuração de um poço artesiano é quase impossível devido aos altos custos. O agricultor já tentou até um empréstimo junto a um banco, mas nunca conseguiu. A produção do seu corpo com as condições, o que ele fez com os outros custos. Opa, ele foi o que ele fez com os bolos, a limpa, esse tipo de grande escolı. A grown-se ouve com a powers contra a camada e uma empresa, o que ele fez com os bolos. Aumento a camada ruim de pero devido ao meio. E o que ele fez com os bolos de mais, que ele fez com os bolos, um bom um bom, de menos, o que ele fez com os bolos, ou um bom, E então, os bolos são?